Música Olá, está começando o Dia de Campo na TV. No programa de hoje você vai conhecer os cultivos intercalares com o Dendê. O manejo de culturas alimentares consorciado com o Dendê representa uma oportunidade de geração de renda para produtores do estado de Roraima. A região começa a atrair investimentos aproveitando áreas alteradas e a parceria entre empresas privadas e agricultores familiares. Para dar os detalhes dessa tecnologia, eu converso agora com o analista da Embrapa Roraima, Admar Bezerra Alves. Admar, seja muito bem-vindo ao Dia de Campo na TV. Admar, em primeiro lugar, de onde que vem o Dendê? Ele não é do Brasil? Não, o Dendê é de origem africana e foi introduzido no Brasil através, principalmente, dos estados do Nordeste, principalmente o estado da Bahia. Desculpe te interromper, mas não existe um Dendê que é brasileiro, uma espécie que é nativa do Brasil? Nós temos espécies nativas que estão povoadas aqui, principalmente na região Nordeste e na Amazônia. Entretanto, a espécie hoje trabalhada e produtiva, que a gente considera dentro da área técnica como produtiva, ela foi introduzida aqui no Brasil e é considerada uma cultura exótica. É essa africana, então, que você disse, ela veio da África, essa espécie. Que tipo de óleos que essa espécie produz? Bem, nós temos dois tipos de óleo, basicamente. O óleo da polpa, que consideramos o óleo do fruto, e o óleo do palmiste. O óleo da polpa é destinado para diversos fins, desde biodiesel na indústria culinária e também na indústria alimentícia. E o óleo do palmiste, que é a amêndoa do Dendê, que também dá origem a outros produtos. Agora, o Dendê, ele é mais conhecido lá fora como palma de óleo, não é isso? Sim, o Dendê, a nível mundial, é chamado de palma de óleo. Aqui no Brasil é que nós adotamos o termo comum Dendê. Agora, em se falando da região Norte, que é a região que você atua, lá no estado de Roraima, quais são as vantagens produtivas dessa planta lá na região? O Dendê se comportou muito bem na região amazônica devido às funções climáticas favoráveis, do ponto de vista de clima e de solo. Esses são os principais fatores que, do ponto de vista vocacional, que hoje os empreendedores estão voltados para aquela região. Agora, Admar, parece que foi feito um zoneamento agroecológico do Dendê. O que foi esse zoneamento? Exato. O zoneamento foi para estabelecer, organizar a produção de Dendê no país. Porque é uma cultura que não se adapta em diversos ecossistemas ou ambientes. Então, para que o governo ajudasse ou criasse programas de desenvolvimento do Dendê, principalmente para a produção de biodiesel, houve necessidade de se fazer esse zoneamento. E a região amazônica, principalmente Roraima e o Pará, tem essas características e estão incluídas dentro desse zoneamento. Agora, em se falando da produção do Dendê ou da palma de óleo, também como ele é conhecido, a gente sabe que boa parte dos nossos telespectadores são formados por agricultores familiares e talvez eles estejam interessados com essa nova cultura. Como que a agricultura familiar está inserida nessa produção? Como que ela pode se beneficiar? Bem, é uma cultura de ciclo longo. Esse é um dos principais aspectos que tem que ser observado. E a agricultura familiar pode ser inserida nesse contexto, porque é uma oportunidade da pequena produção do pequeno agricultor trabalhar culturas que duram ou que produzem durante 25 a 30 anos e ele pode ter uma renda permanente. O Dendê pode produzir durante de 25 a 30 anos sendo produtivo? A partir do início da produção do quarto ano, o Dendê é economicamente viável até os 30 anos. Então, ele vai levar uma média de 4 anos para começar a produzir, aí depois disso dura todo esse período sendo produtivo. Ok. Então, consideramos que isso é uma poupança para a agricultura, para o pequeno agricultor. Agora, existem alguns desafios para poder trabalhar com esse tipo de planta. Eu acredito que o primeiro deles é esperar por 4 anos para que ele comece a ser produtivo. Mas ele tem que pensar, como você falou, está fazendo uma poupança, não é isso? Ok. Então, esse é o desafio. É uma novidade para a agricultura familiar porque é uma cultura que, primeiro, demora a produzir, porque o agricultor passa até o quarto ano, dependendo da região, terceiro ou quarto ano, onde ele não obtém renda nenhuma. A cultura está sendo estabelecida. Só a partir do quarto ano é que a produção inicia, estabiliza do quinto ao sexto, e daí o agricultor tem um retorno do seu empreendimento. Por isso que este é um desafio. Agora, a gente está falando de desafios, mas a Embrapa resolveu assinar embaixo desse projeto e fazer essas pesquisas envolvendo a Palma de Olho ou o DND. Por que a Embrapa resolveu tocar em frente a esse projeto? Porque devem ter várias vantagens também, não é? Sim. A Embrapa é preocupada porque é um empreendimento que o governo começou a incentivar e nós temos que dar resposta ao pequeno no campo, à agricultura familiar. E mostrar que é possível, é uma alternativa que o pequeno agricultor pode dispor para conseguir ter mais uma forma de produção na sua propriedade, principalmente nas regiões, na região amazônica, onde se produz, a produção é baseada em cultivos de curto prazo. Então, isso pode ser uma alternativa para a pequena produção. Agora, logo no início da implementação desse projeto, vocês encontraram algum tipo de resistência, algum tipo de dificuldade? Sim, devido ao desconhecimento. É uma atividade que não se tem respostas ainda, principalmente quanto à viabilidade econômica, quanto principalmente à questão do desenvolvimento do DND, principalmente essas espécies ditas melhoradas ou as variedades que estão em campo oferecida no momento. Então, esses aspectos é que determinam exatamente a tomada de decisão do pequeno agricultor. E é preciso dar resposta a esse questionamento. Ok. Agora na reportagem, conheça um pouco do estado de Roraima e saiba como a cultura do DND está se expandindo na região. Confira. O estado de Roraima está situado na região norte do país, ocupando uma importante posição de fronteira com a Venezuela, República Cooperativista da Guiana, e divisa com os estados do Amazonas e Pará. Com uma área total de 224.298 quilômetros quadrados, o estado tem como base econômica o comércio e a prestação de serviços. Sua população, de cerca de 470 mil habitantes, segundo dados de 2012 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz de Roraima o estado menos populoso do país. É na capital, Boa Vista, que está concentrada mais da metade dessa população e é onde se localiza a sede da Embrapa-Roraima. A vegetação do estado conta com paisagens diferenciadas. Enquanto na porção norte e central, o território é composto por áreas de cerrados, propícias à produção de grãos, na região sul predominam as áreas de floresta tropical. Essas características imprimem a Roraima aspectos ambientais distintos de outras regiões do país e fazem do estado uma terra de oportunidades para a exploração de diversas culturas. Entre elas, a palma de óleo, ou, como é mais conhecida, o Dendê. O Brasil é responsável, na escala global, por apenas 0,5% da produção de Dendê, importando mais da metade do óleo de palma necessário à indústria do país. Entre as oleaginosas, o Dedezeiro é a de maior produtividade, podendo atingir até 8 toneladas de óleo por hectare ao ano. É uma lavoura eficiente, com produção de óleo 10 vezes maior que a da soja, sendo amplamente utilizada na indústria de alimentos, farmacêutica e energética. Além de apresentar as condições climáticas e de vegetação ideais para a adaptação da cultura, a região norte está inserida no Programa de Produção Sustentável de Óleo de Palma, criado em 2010 pelo governo federal. O programa tem entre suas diretrizes a preservação da vegetação nativa, a produção integrada com os pequenos produtores e o aproveitamento das áreas degradadas da Amazônia Legal. O zoneamento agroecológico da Palma de Óleo veio justamente organizar as áreas da Amazônia Legal com características tanto de clima como de solo adaptadas para o cultivo do Dendê. Então, Roraima, dentro desse contexto, também entrou e foram levantados cerca de 400 mil hectares do total de áreas que poderiam ser aproveitadas para o cultivo, para a expansão da Palma de Óleo. Bom, desse total de áreas, que diga-se de passagem, a sua totalidade é toda de áreas já desmatadas e áreas que precisam de recuperação, de áreas justamente recuperação para plantio, estão sendo utilizadas para promover o desenvolvimento da cultura. A Embrapa Roraima vem desenvolvendo uma série de pesquisas nos municípios de Roraimópolis, São João da Baliza e Caroebe, no sul do estado. O objetivo do trabalho é viabilizar diferentes arranjos produtivos para o Dendê. Com o advento do zoneamento ecológico da Palma, algumas empresas mantiveram interesse e estabeleceram aqui no estado. E com isso, a Embrapa, se antecipando a esse fato, já vinha desenvolvendo trabalhos de pesquisa para justamente verificar qual material já existente, variedade comercial, que melhor se adaptaria a essas condições edafoclimáticas. Essa região possui atualmente bastante pequenos produtores que formam uma grande cadeia de agricultura familiar que precisam ser inseridos dentro de um processo de desenvolvimento mais organizado. Então, o programa, além de trazer a palma de óleo ao estado de Roraima, ela também trouxe a possibilidade de se formalizar parcerias entre as empresas que aqui gostariam de se instalar com a agricultura familiar. Para isso, o governo federal associou o selo do combustível social e uma série de incentivos para que o programa da palma de óleo se estabelecesse de vez na Amazônia Legal. Admar, nós vimos que essa experiência que a Embrapa está fazendo com o Dendê está sendo feita ali na região norte, sobretudo em Roraima, mas existem outras regiões também do país que essa experiência está sendo feita, está sendo realizada? Sim, esse trabalho realizado pela Embrapa Roraima, ele teve como base já uma experiência realizada pela Embrapa Amazônia Ocidental, onde foram feitas algumas experiências com algumas culturas intercalares, com o Dendê, e que nos estimulou e que serviu de base para o nosso trabalho no estado de Roraima. Agora, o estado do Pará também já tem muitas iniciativas nessa linha de trabalho. A produção no Pará já está bastante avançada e a agricultura familiar também está sendo inserida nesse contexto. Vamos conhecer um pouco mais dessa planta, que ela é uma planta exótica, sob muitos aspectos, exótica porque ela não é do Brasil e exótica porque ela dá um fruto que ainda não é muito bem conhecido pela gente, é conhecida de algumas culinárias, por exemplo, a culinária baiana usa muito o óleo do Dendê, mas como é que é o ciclo dessa planta? Como é que é a vida dela? Bem, o Dendê é uma palmeira, muito similar às diversas palmeiras que no Brasil, que povoam esse país, principalmente a região amazônica. Então, ela não difere do ponto de vista das características das palmeiras. É uma cultura de ciclo longo, onde você precisa de um tempo de instalação da lavoura, pelo menos quatro anos ou cinco anos de instalação, para daí você começar a produzir frutos e daí destinar para os diversos fins, para biodiesel, indústria alimentícia ou a culinária. Quais são as condições climáticas que ela se adapta melhor? Conforme o zoneamento, foi realizado exatamente com base em aspectos de clima, solo, e a questão principalmente do ambiente favorável à cultura, em relação a esses aspectos. Então, a região amazônica, ela oferece essas condições para o desenvolvimento da lavoura. E o estado de Roraima também está dentro desse contexto. Por isso que a região que nós estamos trabalhando está dentro do zoneamento que foi realizado por estudiosos da Embrapa em 2010. Admar, nós não estamos aqui para falar só sobre o Dendê, mas também das culturas intercalares. Explica para a gente o que são essas culturas intercalares e como elas funcionam ali com o Dendê. O cultivo intercalar é um consórcio, é um tipo de consórcio. Então, é necessário, nós temos experiência no país inteiro com diversos consórcios. E o Dendê, devido ao seu espaçamento largo nas entrelinhas, quer dizer, até o terceiro ou quarto ano, nas entrelinhas, é um espaço largo que pode ser produzido alguma coisa. Ou então, devido justamente ao mato que toma conta nesse período, é necessário você ter alguma atividade ou de controle das ervas da linha, do mato, ou então você cultivar algo na entrelinha para que você consiga melhorar o manejo do Dendê. Ok. E veja como a pesquisa com cultivos intercalares está sendo desenvolvida em parceria com agricultores familiares de Roraima. Por causa da grande produtividade por hectare, a palma de óleo pode ocupar áreas menores e ainda ser plantada para aproveitar áreas alteradas ou degradadas. Outra vantagem é que agricultores familiares podem conciliar esse cultivo com a produção de culturas alimentares. Em Roraima, uma empresa privada do ramo bioenergético trabalha em parceria com agricultores familiares locais. A empresa possui 2.600 hectares de palma de óleo plantados em Roraima. Desse total, 400 hectares são provenientes da agricultura familiar, com 54 pequenos produtores envolvidos. Nossa empresa é uma empresa produtora de palma de óleo, está instalada no sul do estado de Roraima desde 2008. Nesse período, nós fizemos parceria com a agricultura familiar e estamos de acordo com o programa sustentável de palma de óleo. Também, em 2008, firmamos uma parceria e recebemos uma certificação da UEBT, que é a União para o Biocomércio Ético, que abrange todo o nosso plantio, essa certificação abrange todo o nosso plantio, também incluindo os agricultores familiares. Pode-se dizer que hoje, a nossa parceria com a agricultura familiar é um sucesso. É o caso do agricultor familiar Cícero Maia, que tem uma pequena propriedade no município de São João da Baliza. Cícero cultiva dendê há dois anos e, enquanto espera a produção dessa palma, já fez a colheita de safras de mandioca, abacaxi, milho, feijão calpi, banana e amendoim. O pequeno produtor é um dos agricultores que participam do projeto Dendê na Agricultura Familiar, desenvolvido pela Embrapa Roraima em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA e participação de empresas ligadas à produção de biodiesel. A propriedade que antes do projeto era, isso aqui era um aro degradado, era um aro de pasto. Aí veio o pessoal do Dendê, aí fizeram aqui um preparo na terra para plantar o Dendê. Aí depois, aí veio o projeto da Embrapa, que foi feito aqui, nessa área aqui, um prantinho de amendoim. Aí depois do amendoim, aí foi feito aqui o prantinho de abacaxi, que está começando a frutar agora. já tem algumas frutas já madurando. E é isso. Foi uma coisa boa, que a gente não tinha conhecimento de como produzir aqui no meio do Dendê. Isso aí fez com que a gente acreditasse que tinha condições de produzir. Prantinho de feijão, de amendoim, mandioca até banana no meio do Dendê. Os cultivos intercalares promovem segurança alimentar e influenciam positivamente na diminuição dos custos de implantação da palma de óleo. Oferecem também maior proteção ao solo e permitem um período de exploração contínua dos plantinhos. Admar, nós vimos agora um pouco dessa questão do cultivo, da intercalar com o Dendê. Mas quais são as culturas que podem ser utilizadas em consórcio com o Dendê? Um dos principais aspectos que devemos levar em consideração é o arranjo espacial. Esse arranjo espacial quer dizer como cada cultura vai ser disposta no espaço. O Dendê tem um espaçamento de nove por nove metros. Entre uma árvore e outra. Na linha. Uma palmeira e outra. Exatamente, na linha. Então, esse espaço de nove metros permite, na entrelinha, você trabalhar diversas culturas. E é em cima desse espaço que existe na entrelinha que nós planejamos os cultivos intercalares. Nós planejamos os consórcios. nesse intervalo. Mas pode ser qualquer cultura? Por exemplo, mandioca, sei lá, enfim, quais são as que podem ser plantadas? Sim, a princípio, pode ser qualquer cultura desde que se obedeça a esse arranjo de espaçamento. Principalmente, a questão de que o Dendê como cultura principal não pode ser prejudicado. Não pode haver interferência dos cultivos consorciados com a linha do Dendê. E para isso, existem alguns critérios. se trabalhar com cultivos anuais que consideram uma lavoura branca, tipo feijão, amendoim, são culturas que têm um passamento curto que dá para você jogar na entrelinha sem prejudicar o Dendê. E também tem que se observar que os cultivos intercalares têm que estar dentro do espaçamento correto para que não haja concorrência nem entre os cultivos intercalares, nem em concorrência com o Dendê. Admar, agora tem a questão também das ervas daninhas, as plantas daninhas. E o produtor tem que ficar muito atento a esse detalhe, não é mesmo? Sim, é fundamental porque mesmo que se cultive, se faça o consórcio nas entrelinhas do Dendê, as ervas daninhas, o mato, ele também prolifera porque é um ambiente em que está sendo adubado, está sendo trabalhado. Então, as ervas daninhas também aproveitam e há uma incidência maior do surgimento dessas ervas daninhas. Então, é necessário ter muito cuidado porque o Dendê não admite concorrência com o mato, não admite concorrência com a erva daninha, principalmente na fase inicial até o terceiro ou quarto ano. E os cultivos intercalares também, porque são culturas que necessitam de manejo adequado para que as ervas daninhas não interfiram e não haja concorrência entre cultivos intercalares e concorrência do mato com o Dendê. São nutrientes ali que vão ser perdidos para as ervas daninhas e que poderiam estar sendo utilizados pelas plantas do cultivo ali, do produtor. e um dos principais objetivos do trabalho, do nosso trabalho, é mostrar que o resíduo da adubação dos cultivos intercalares ele fica à disposição do Dendê e não das ervas daninhas. Esse é o segredo do trabalho. Por falar em adubação, como é que é feita essa adubação? A adubação sempre é realizada de acordo com a análise de solo. Esse é um preceito básico que nós determinamos que o produtor ele tem que procurar, tem que acompanhar o desenvolvimento e o comportamento do solo na região que está sendo trabalhada. Então, para isso, a adubação tem que ser feita de acordo com a análise de solo, no início da produção e durante o manejo do Dendê, para que se saiba exatamente como está o comportamento dos nutrientes no solo e aí nós tenhamos a certeza de que o Dendê não vai ser afetado e vai estar bem alimentado durante o seu ciclo inicial. Em relação, você está falando da adubação, agora são duas culturas ali diferentes, tem o Dendê e tem a lavoura branca, como você pode chamar. A adubação é a mesma para os dois tipos de planta ou são adubações diferentes? É diferente porque cada cultura tem uma exigência. Então, é por isso que se faz a análise de solo, exatamente para se planejar e determinar qual a quantidade e o tipo do adubo a ser utilizado para cada lavoura. O Dendê utiliza um determinado tipo de adubação. Os cultivos intercalares, os consórcios, quer seja a lavoura branca, culturas anuais tipo milho, arroz, feijão ou então alguma cultura de ciclo que chamamos semiperene, caso o abacaxi ou o mamão, é necessário se fazer a análise de solo e fazer a adubação de acordo com o tipo de lavoura que está instalada no sistema. Ok. Os agricultores familiares de Roraima estão obtendo bons resultados com o sistema de cultivo intercalares consorciados com o Dendê. É o que você confere na reportagem. Pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Amazônia Ocidental, localizada em Manaus, Amazonas, e pela Embrapa Roraima, trazem resultados positivos para a aplicação do sistema de cultivo da palma de óleo com os cultivos intercalares, principalmente nos primeiros anos de plantio. Em Roraima, foram avaliados sete tipos de sistemas de cultivos nas entrelinhas da palma. Palma com banana, com mandioca, abacaxi, feijão calpi, milho, amendoim e também palma em monocultivo. Todas as culturas seguiram as recomendações técnicas de adubação e correção do solo estabelecidas pela Embrapa. Respeitar o espaçamento entre a palma de óleo e os demais cultivos também é um fator importante para o bom desenvolvimento das culturas. Uma das principais preocupações no processo de implantação é quanto ao espaçamento e o arranjo dessas lavouras junto com o Dendê. Então, o principal é considerar a segurança do Dendê para que não haja uma influência das lavouras intercalares no desenvolvimento do Dendê. Então, como estamos observando aqui, sempre, esse Dendê foi implantado no ano que consideramos ano 1. Isto é, depois de implantada a lavoura, no segundo ano depois de implantada. Mesmo sendo no ano 1, observem que o espaçamento do abacaxi para o Dendê sempre está sendo preservado. Onde nós temos aqui, exatamente, 2,80 metros a distância do cultivo de um abacaxi entre o outro. E a linha do Dendê ficando livre para que não haja interferência e competição entre os cultivos intercalares e o Dendê, que é a lavoura principal. A manutenção do sistema foi feita por meio de tratos culturais, como capinas, coroamento do Dendêzeiro, roçagem da vegetação espontânea e a doação de manutenção. Pois é, aqui eu faço a limpeza para depois fazer os plantios aqui, o cultivo intercalar, que também ajuda nas despesas da limpeza do Dendê. Se corretamente manejado, o Dendêzeiro atinge seu auge produtivo no sétimo ano, com média de 25 toneladas por hectare. Permanece com essa produção até o 18º ano, quando a produtividade começa a cair. As culturas intercalares contribuíram também para a melhoria da fertilidade do solo e o desenvolvimento da palmeira. Os sistemas consorciados que favoreceram o crescimento do Dendê foram palma e abacaxi, palma e amendoim e palma e mandioca. Os custos de produção do Dendê e das culturas intercalares também foram avaliados no projeto. Os resultados mostraram que a adoção de plantios consorciados é economicamente viável para a produção de palma de óleo voltada para a agricultura familiar. Todos esses plantios que a gente faz aqui no meio do Dendê não afetam o Dendê. ajudam o Dendê porque a gente faz aquelas limpezas, aquelas adubações parece que aquilo ali também ajuda o desenvolvimento do Dendê. Por meio dos cultivos intercalares os agricultores familiares envolvidos na cadeia produtiva do óleo de palma em Roraima vêm obtendo outras fontes de alimento possibilitando uma exploração mais intensiva da propriedade além de agregar valor à cultura principal que é o Dendê. Admar, nesse sistema de processo produtivo, nesse sistema intercalar com o Dendê, qual foi a cultura que mais se destacou? Bem, nós trabalhamos com as culturas anuais, a mandioca, o feijão, o amendoim e as culturas semi-perene abacaxi e a banana. Dessas culturas o abacaxi foi o que teve o melhor resultado onde, segundo nossos cálculos de retorno econômico, dá para amortizar 100% o investimento de implantação do Dendê no primeiro ano. Essa é uma característica importante. só com as culturas intercalares? Sim. Considerando se você trabalhar somente com abacaxi e Dendê, o consórcio abacaxi e Dendê. Ou seja, o Dendê não está dando nada por enquanto, ainda está crescendo, mas o abacaxi já está produzindo, então só com o abacaxi já paga o investimento. Exatamente, na primeira safra, porque o abacaxi ele leva em torno de 15 meses para iniciar a produção. no segundo ano de implantação do Dendê, considera-se que o abacaxi está terminando sua safra, o retorno econômico do abacaxi cobra as despesas da implantação do Dendê. Agora, você está falando de despesas de implantação, o que você pode dizer, o que mais onera esse tipo de investimento? O que é mais caro nesse investimento? No trabalho identificado, depois de feitos os custos de produção, observou-se que a mão de obra está sendo o gargalo é o maior custo. Observando outras experiências que foram realizadas no Amazonas e no Pará, também coincidiu que a mão de obra está sendo o maior índice dentro do custo total da lavoura. Então, é importante que o produtor que está nos assistindo, se ele quiser experimentar ou entrar nesse tipo de sistema produtivo, ele tem que levar em consideração o fator mão de obra antes de mais nada. Fundamental, porque hoje nós estamos tendo problema de mão de obra no campo. Essa é uma realidade. Então, o pequeno produtor, mesmo ele tendo a mão de obra familiar, ele tem que se preocupar porque a atividade pode, eles não podem dar conta do manejo da lavoura. então, e a mão de obra está muito cara em todas as regiões, principalmente em Roraima porque esse projeto é realizado em regiões que pouco habitado e que tem disponibilidade muito pouca de mão de obra. Então, o preço é muito alto do custo de mão de obra. do custo de mão de obra. aí vem a importância de se obter informação com, por exemplo, com a Embrapa ou então com os parceiros que vão difundir essa tecnologia para que ele não comece ali e corra o risco de, de repente, ter prejuízo, não é isso? Sim, é fundamental que o produtor planeje ou procure informações e é para isso que o nosso projeto se propõe, é nessa finalidade. É definir parâmetros, principalmente de custos de produção para que o pequeno produtor ele tenha condições de iniciar um trabalho com dados concretos na mão e principalmente alerta quanto a essa questão principalmente de mão de obra. Agora, voltando a falar sobre a questão do cultivo intercalar, houve algum tipo de influência positiva das duas culturas entre si? Pode-se dizer que uma beneficiu a outra de alguma forma? um dos principais questionamentos quando iniciamos esse projeto foi sobre a influência do cultivo intercalar no desenvolvimento do Dendê. Existia dúvidas quanto a essa questão. Então, o projeto foi exatamente para definir e para estabelecer alguns parâmetros e provar o benefício que ocorre o cultivo intercalar em relação ao Dendê. Primeiro, por quê? No cultivo intercalar nós estamos dispondo alimento no solo, quer dizer, nutriente no solo. Esse nutriente ele de uma forma vai beneficiar o desenvolvimento do Dendê. Então, por isso, nós podemos afirmar que o cultivo intercalar beneficia o desenvolvimento do Dendê, principalmente na sua fase inicial até o início da sua produção que ocorre no quarto ano. Legal. Agora, a gente estava falando agora há pouco tempo de mão de obra, como que é a manutenção desses sistemas intercalares? Bem, a manutenção ela se dá desde o início da implantação da lavoura. Primeiro, é necessário o agricultor fazer um esforço para que na instalação do Dendê se faça tratos, principalmente de preparo de solo. Porque no primeiro ano de implantação do Dendê se faz uma limpeza geral da área e depois do segundo ano em diante nós não mexemos mais no solo. Os cultivos intercalares eles são implantados sem revolvimento do solo. Então, é muito importante na fase inicial se fazer uma boa limpeza da área e uma boa implantação do Dendê Agora, já chegou ao segundo ano esse projeto, é isso? Não, esse projeto já está com o terceiro ano de implantação. Terceiro ano. Terceiro ano de implantação. Vamos entrar na quarta etapa do projeto que é a fase de divulgação dos resultados dos trabalhos. Mas adianta para a gente aqui quais foram os resultados que vocês conseguiram obter com essa experiência lá em Roraima? Bom, os resultados foram, primeiro, o cultivo intercalar não interfere no desenvolvimento do Dendê. Muito pelo contrário. Favorece do ponto de vista de desenvolvimento, favorece do ponto de vista de produção. Obedecendo aquelas questões técnicas que você citou no primeiro bloco, do espaçamento, a doamento. Desde que siga todos os procedimentos, respeitando os cultivos que forem entrarem no sistema de produção, com certeza, primeiro, não interfere no desenvolvimento do Dendê. Segundo, oportunidade de renda para o agricultor. Porque você consegue, mesmo que você amortize, você tire o dinheiro dali para amortizar o Dendê, você também tem a oportunidade de ter uma geração de renda alternativa. Ou seja, ele é viável para o pequeno produtor. Sim, desde que se sigam os preceitos de planejamento e que se escolha a cultura que tenha o maior valor agregado na região que ele esteja trabalhando. Agora, no caso lá de Roraima, específico, esses produtores, esses parceiros que estão trabalhando com vocês, eles têm alguma dificuldade para poder escoar essa produção? Tanto a do Dendê, já existe uma indústria montada para poder receber esse material, esse produto? Esse projeto, ele tem uma parceria com empresas privadas, duas empresas privadas instaladas na região. Já instaladas para poder receber. As empresas estão instaladas em fase de construção de indústria de processamento. Então, a princípio, essas empresas são parceiras do projeto. Também são parceiras dos projetos as entidades sociais representativas dos pequenos produtores. No caso, a FETAG, que é a nossa representante lá dos agricultores. E nós temos uma parceria fundamental também com o Ministério de Desenvolvimento de Desenvolvimento de Desenvolvimento Agrário que financia esse projeto e dá condições para que consigamos resultados importantes e concretos principalmente para os principais parceiros que são os agricultores familiares que estão envolvidos no projeto. Como é que tem sido feito o trabalho de transferência dessa tecnologia para os produtores rurais? O trabalho é feito através das áreas demonstrativas que foram instaladas na região. Foram instaladas três unidades demonstrativas no sul do estado de Roraima numa micro região que pega São João da Baliza e em outra micro região que pega Roraimópolis. Então, três unidades em cada sub-região. E dessas unidades nós fizemos áreas demonstrativas e ao longo do projeto foram realizados diversos eventos tipo dia de campo, capacitação, treinamento, tanto para agricultor familiar tanto para estudantes das universidades que estão na região. E esse é um detalhe que eu gostaria de destacar. Nós tivemos 20 estudantes estagiando até o momento no projeto. Estudantes de graduação de agronomia de engenharia florestal e estudantes do ensino médio. Então, esse aporte que consideramos como futuros multiplicadores é que está dando um grau de qualidade ao projeto. Agora, existe a possibilidade desse projeto ir para outras regiões? Já tem outras regiões de olho nesse projeto que a Embrapa está realizando lá em Roraima? Sim, está havendo iniciativas muito importantes principalmente no Pará onde o dendezeiro está crescendo muito e a agricultura familiar está inserida nesse contexto. E também o Amazonas já tem experiência nessa área e também tem interesse em desenvolver esse trabalho. Agora, quando a gente fala de dendê eu volto a falar o dendê é muito conhecido pela culinária baiana. A Bahia não produz dendê? A Bahia produz dendê e é um dos principais produtores de dendê. Mas é possível também instalar o cultivo intercalar na Bahia? Sim, em qualquer região é possível se trabalhar o cultivo intercalar porque é um consórcio como outro qualquer desde que se obedeça àqueles critérios que foi comentado aqui anteriormente e que se obedeça àquele arranjo espacial que cada cultura precisa dentro do sistema de consórcio. Agora, a gente falou muito do objeto da pesquisa vamos falar um pouquinho dos pesquisadores como é que é montada a estrutura de vocês lá da Embrapa para poder trabalhar com essa transferência de tecnologia não só com a transferência mas também com o desenvolvimento dessas tecnologias como é que funciona o núcleo de vocês? Bem, nós temos uma equipe completa para dar apoio a esse projeto aliás, que está dando apoio a esse projeto nós temos fitopatologistas nós temos na área de transferência nós temos uma equipe que atua de uma forma organizada e a estrutura ela é considerada suficiente até porque nós temos um projeto que coincidentemente um projeto de pesquisa com DND iniciada em 2007 que serviu de base para a implantação desses trabalhos hoje lá no sul do estado legal Admar nosso tempo chegou ao final eu queria agradecer a sua participação aqui no programa e desejar sucesso nas pesquisas e na divulgação dessa tecnologia lá em Roraima muito obrigado agradeço estamos à disposição a quem precisar no estado de Roraima para passar as informações técnicas para todos ok e para saber mais sobre o assunto de hoje entre em contato com a Embrapa Roraima em Boa Vista o telefone é código diário 954097100 e pela internet no www.embrapa.br barra Roraima o Dia de Campo na TV fica por aqui para assistir a outras edições acesse www.embrapa.br barra Dia Campo a gente se vê semana que vem tchau Roraima 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 Roraima